Dó, dó, toca, fuma, dó É mais uma do homem É J-G no pitch No pitch No pitch Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você senta no seu granulite Quatro na alta, tu vai Você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você senta no seu granulite Quatro na alta, tu vai Você sabe que eu me amargo